Olá motocas e bora falar um pouquinho de XRE 300 2023, XRE 300 2024, todo ano rola aquela pergunta né, e aí a XRE continua? Sai de linha? Enfim, todo ano a gente chega por aqui com o Fabulo, fala mais um pouquinho de XRE 300, pergunta agora do Maicon, o Maicon de Niterói, ele deixou a seguinte pergunta, viu, XRE 300 evolui ou sai de jogo em 2023, ele foi radical viu, evolui ou sai de jogo, rapaz, que coisa hein, bora responder então, bora falar aqui de XRE 300, inclusive entrei em contato com a Honda Brasil para falar aqui de XRE 300 nessa possível evolução, nessa possível saída de jogo da moto, será mesmo hein, aproveita para se inscrever no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro, seja a Suhai ou qualquer outra seguradora, moto seguro fundamental, principalmente agora né, a maioria das motos aí vindo com o farol em LED, farol muito caro, e aí você paga 3, 4, 5 seguros só com o preço do farol, vale a pena ter seguro tá gente, e pelo link na descrição tem desconto aqui no canal Biomotoca, vamos lá, resposta de Marcelo Matias Gigoneto lá na Honda Brasil, mandei a pergunta para ele, e ele me respondeu, grande Bil, bom dia, grande nada, grande aqui só a pança viu, só a pança e o nariz, que são realmente bem grandes, enfim, a pança eu estou tentando dar aquela controlada, agora o nariz não tem jeito, já desisti de fazer a cirurgia plástica, muito bem, sou um cara conformado hoje em dia, problema na escola, quando tem bullying né, o cara fica zoando, chamando o cara de narigu, enfim, coisas que passam né, muito bem, então o Marcelo me respondeu da seguinte maneira, por enquanto não temos nada oficial, legal, a XRE já está na linha 2023 tá gente, então já temos aí a linha 2023 rolando, ela tem um bom volume de vendas e também é exportada para muitos países, o que torna estratégica, o que a torna estratégica para a Honda, e é claro que tudo isso pode mudar no médio prazo, ó aí, no médio prazo tá, então no curto prazo, provavelmente nada aconteça, e por enquanto não tem nada no radar não viu, tá, resposta oficial aqui do Marcelo Matias Gigoneto, é, que mandou pra gente aqui a letra, dizendo que não temos nada a respeito de XRE mudança nenhuma por enquanto, tá, então a moto não vai sair de linha tão cedo, porque a moto está sendo exportada não só para a Índia, mas para outros países também, a gente tem aí, acho que, países aqui da América Latina, XRE rolando né, a própria XRE 190, XRE 300, então o Brasil, a fábrica brasileira, exporta essas motos aí para mundo afora, então inclusive lá na Índia, como a gente mostrou aqui no canal tem pouco tempo, os caras estão abraçando agora a tecnologia flex do Brasil, não só da Honda né, a própria Yamaha também tá levando motos flex aqui do Brasil pra lá, mas as outras estão tendo que se virar né, que é o caso da TVS, que mostrou lá a parte 160 no etanol, tem a parte 200 também no etanol, a própria Hero que tá aí, já trabalhando em motores flex já tem um bom tempo né, desde a época que tentaram vir pro Brasil em 2017, esbarraram na questão do nosso combustível, as motos não deram muito certo, então abortaram a operação no Brasil, a Hero seria uma das primeiras indianas né, seria a primeira indiana a pisar aqui em solo nacional, mas com essa questão de combustível complicado aqui, com essa mistura de etanol e gasolina, os caras desistiram e estão trabalhando nos motores flex desde então tá, mas depois disso já veio. A Royal Enfield, veio a TVS que tem parceria com a Dafra, a própria Mutu também trazendo motos da TVS, temos agora a Bajaj que chegou, então a Hero deve tá pintando, mas deve tá com o pezinho na porta já tá, então aguardem mais novidades indianas, a Hero que já foi Honda até 2011 né, Hero e Honda eram parceiras, então as motos vêm com essa tecnologia compartilhada da Honda, então vai ser muito interessante ver a Hero por aqui, espero que não demorem, e aí a gente volta a falar aqui da XRE 300, que está sendo exportada pra Índia no momento, deve ser vendida em breve. Por lá, os indianos estão focados agora nessa questão antipoluente né, na questão de usar os combustíveis como é o caso do etanol, então tá todo mundo correndo atrás das motos flex por lá, então quem não tem motos flex pra importar ou pra exportar, tá produzindo por lá, que é o caso das grandes indianas, a Honda tá exportando nossa tecnologia flex, essa aí a Amarra tá exportando nossa tecnologia flex, então a XRE 300, como sendo uma moto bem estratégica nesse momento, ela vai seguir em linha. Muito se falou do próprio motor da CB300F equipar a XRE 300 né, assim ela ganharia a sexta marcha, mas ficaria um pouco abaixo na questão de potência né, mas nada que não se possa dar aquela mexida pra moto ter mais torque em baixas rotações, e a galera nem sente falta né, desse um cavalinho, dois cavalinhos a mais que a XRE 300 tem hoje em dia. Ficaria com um motorzinho mais moderno né, com o câmbio de seis velocidades e com a embreagem assistida e deslizante. Seria bacana pros caras pensarem a esse respeito né, de colocar esse motor da CB300F na XRE 300, mas não tem nada certo, então o Jogunito também falou que não tem nada comprovado, nada no radar aqui no curto período de tempo, e ainda mais agora com a moto sendo exportada para mais longe né, lá pra Índia. O pessoal até perguntou, né, mas quando será que vai ser vendida a XRE 300 lá na Índia? Olhei lá a expectativa de valores e coisa e tal, não me lembro agora, mas enfim, precinho é bom né, precinho é bom, sempre quando a moto é vendida em outros países, tem a questão dos impostos, aquele lance de incentivo à exportação, acaba dando aquela barateada, mas pra nós que somos brasileiros o negócio sempre pega mais um pouco né. Então gente, é isso tá, não temos aqui muitas informações concretas, mas a moto segue em linha e provavelmente seguirá sem alterações, já que a moto já foi apresentada lá na Índia e nem grafismo mudou tá, então segue a mesma moto aí 24 afora pelo jeito tá, de repente pra 2025 com o prazo final do Promote M5, pode ser que a gente veja aí novas motos atualizadas nesse cenário nacional e internacional, tá certo? Sem me alongar mais, fiquem na paz, fiquem na tranquilidade, quem puder deixar aquele like, quem puder fazer a inscrição vai me ajudar bastante e seguimos tá, em breve vamos ter aí umas surpresas durante esse mês de fevereiro, então aguardem, façam a inscrição pra vocês não perderem nada tá, a gente vai ter bastante novidade entre fevereiro e março aqui no canal Bill Motoka. A gente se fala, beijo do Bill!